Seria esse jogo aqui, o substituto do The Sims, família? O Paralives tá chegando e vai ser a primeira vez que eu vou trazer um conteúdo aqui de Paralives no canal pra gente dar uma olhadinha. Afinal, fazem 10 anos que eu jogo The Sims aqui com vocês e muito mais também fora do canal porque eu joguei na época que nem canal eu tinha. E eu acho que como uma boa mancha desse tipo de jogo, eu tenho algumas coisas pra falar. Chega mais, vamos reagir a isso aqui. Mas antes disso, já deixa aquele likezão porque, né, um reactzinho diferente aqui no canal. E não esquece de cutucar o meu botão vermelho escrito inscreva-se, clica no meu botão, Puxa, utiliza pra fazer parte do bonde dos bonitos. Bora! Olha só, família! Paralives Gameplay Overview. São quase 8 minutos aqui de gameplay do Paralives. O Paralives já tá sendo desenvolvido há um bom tempo e muito tempo também que a gente fica falando sobre ele. Só que agora é muito palpável. É uma gameplay. Vamos assistir essa parada. Olha só, trabalho em progresso. Tudo aqui está sujeito a mudanças. Então tá, a primeira coisa que eu olho é uma vibe muito diferente do que a gente tá acostumada do The Sims, né, família? Uma coisa mais realista. Lembra um pouquinho os primeiros The Sims. Ai, amei! Mudança. Essas caixas aí. Qual era essas caixas? Fui eu que... Quando a gente muda de casa, a gente leva as caixas? A gente tem que desfazer as caixas? São muitas perguntas já logo no primeiro minuto de vídeo. Mas tá, olha só. Vamos analisar tudo. Eu vou pausar muito esse vídeo aqui porque eu quero vir analisar. Eu tô vindo aqui pra meter o meu nariz, entendeu? Um bedelho. Tá, temos aqui a Anissa, que é a personagem que tá sendo criada. E agora eles estão falando sobre criar a personalidade. Olha que massa, família. Aparentemente, bem The Sims 1. Aquele rolezinho da gente colocar assim, dividir pontos, tá vendo? Três pontos sobrando. A gente pode escolher a vibe dela. Qual que é o park social, o traço social. A gente pode escolher um talento. Passada que a gente já nasce talentoso. Adoro. E tem até questão de lifestyle. Olha lá, vegetariano. A gente pode escolher os hábitos de sono dela. Amém. Exatamente, a gente vai distribuindo. Mas que impacto que isso aqui vai ter no jogo, né? Por exemplo, vamos ver como é que ele vai colocar aqui. A menina tem zero físico, carismática, criativa e pensa legal. Mas, por exemplo, isso quer dizer que a partir do momento que a gente cria ela, ela não vai ser um Kyle da vida, né, família? Que gosta muito, assim, de exercício físico e afins. Ou será que ao longo do gameplay a gente consegue adquirir essas coisas, né? Olha lá. A vibe. A gente tem animadona, rapugenta, soturna, parecida com aquele soturno no The Sims, né? Energética, séria, ansiosa, da paz e feliz. Doidinha. Tipo isso. Hum, interessante. Ah, tá. Eu achei que poderia ser uma parada parecida com o The Sims. Você clica e abre uma árvore, mas é aquele lance. O jogo nem lançou ainda, né, minha família? Pode ser que vai ter, ou pode ser não. Vai ter muita coisa que vai ser adicionada depois, né? Olha só aqui os traços sociais. Ela é boa em ficar sozinha. Ela é boa em fazer amigos. Ela é boa em tomar conta dos oitos. Ela é boa em relações românticas. Ó, isso aqui, isso aqui vai ser massa. Dá pra ter uma noção, assim, de umas paradas bacanas que vai dar pra fazer. Ela é boa com a família e ela é boa em cooperar. Se a gente, eu super distraí aqui uma hora e me emprestar, tem só aqui em cima. Olha só quantas coisas a gente tem. A gente tem esse corpinho aqui que pode ser, tipo, pra criar os traços físicos. Aqui, provavelmente pra criar a origem analógica. E tem até a genética do DNA. O que isso quer dizer? Gostos aqui, bem provavelmente gostos também, né? Interessante, interessante. E log, não faço ideia. O que é isso aqui que tem um TikTok aqui, menina? Ai, pra você compartilhar no TikTok direto? Passada. Mas, ó, colocou que ela é boa em tomar conta dos outros. E o talento? Ó, talentosa em tudo. Música, fitness, comida, tecnologia, artes visuais e boa em nada. Adorei, que dá pra gente escolher um verdadeiro, né? Diz talentoso. Ó, colocou que ela é vegetariana. Eita, já espirrou. Tá, ok. Pague suas contas. Então a gente vai da criação. Eita, pega! Que contão. Pague suas contas. Eles botaram aqui, se você conseguir. Caramba, como assim? Olha, primeiro que legal que fica o histórico das contas. Olha só, massa. Parece que... É o histórico? Não, isso aqui, na verdade, é a caixa de correio dela. Ó, essas foram as suas contas dos últimos sete dias. Legal que eles colocam assim, ó. Segunda-feira, dia 29, primavera. Tá escrito ali. O total foi de 433. Ela tá pagando taxa municipal. Que isso? 1% de 36. Caramba! Como assim? Taxa municipal. Gente, a gente tem que pagar taxa no Descens. Eletricidade. Tem aqui também o quanto que ela consumiu. E o seguro de emprego. Gostei. Olha só, ela no mundo. Encontre um trabalho. Hum... Diferente. A interfacezinha tá bacana. Então, pra gente procurar um trabalho, a gente tem que sair no mundo pra procurar um trabalho? Massa! Isso é interessante. Olha só. Ali tinha uma placa de contrato-se. E olha só, tem alguns empregos a se contratar aqui. Olha que interessante, família. Ela pode ser barista, que tá falando assim, ó... Entra em trabalhos que você consiga aplicar devido às suas experiências, né? Então, por exemplo, isso aqui é um trabalho de ranking 1. Paga 150 no dia. E... Ah, olha só. Ele tá pedindo pra você ter conhecimento ao cozinhar. E ter um total. Hum... Esse aqui é o nosso. A gente tem um total de 5. E eles pedem 4. Interessante! Então, era o barista, ou o cozinheiro, ou o gerente geral. Bacana! Então, provavelmente, a gente só tinha pro barista. Mas olha só, família. Ela acabou de sair do trabalho. Passada! Será que a gente trabalha com eles? Isso aqui é legal porque ela realmente saiu de dentro do estabelecimento, né? Não é aquele negócio do The Sims que você tem que viajar até o lugar e depois você aparece lá. Bacana, bacana! Tem upgrade no trabalho. Olha! Agora que eu vi o menu aqui em cima. Nossa, isso tudo aqui é menu? Eita, pega! Pode crer o The Sims que o menu fica embaixo? Aqui o menu fica em cima. A interface é bem clean, né? Bem clean. Mas olha só. Ocupações. Ela é barista no Creme Café. E ela consegue um upgrade. Muito bacana! Ela tem um upgrade no trabalho. Calma aí. A gente que escolhe o que a gente vai ser promovido? Escolha um. A gente pode dar um upgrade no ranking do trabalho dela que ela vai ganhar mais 25 a mais. A gente pode fazer, acho que é um trabalhar também. Atendimento ao consumidor que vai fazer com que ela ganhe 25 a mais. Ou a gente pode simplesmente não ganhar nada, mas ouvir música para que ela ganhe mais conhecimento de música. Afinal, ela gosta de música. Ah, interessante! Eu e a Jaque nesse aqui, ó, para ganhar mais. Ok, ela escolheu o que ganha 15. Chegou no nível 2 o trabalho. Opa, calma aí que eu fiquei interessada ali no negócio aqui, ó. Ela chegou no nível 2 o trabalho dela e vai ganhar 15 a mais. Agora ela ganha 165 por dia. Isso é interessante! Ó, o que eu quis saber é isso aqui, ó. Eu vou confessar que eu prefiro ainda a interface do The Sims. Eu acho a interface do The Sims muito completa, tá? Para ser bem sincera. Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Parece que ela está na casa dela, está mostrando o ambiente, está mostrando ela e aqui os desejos. Eu poderia tomar um banho, mas a gente não consegue ver as necessidades dela, igual no The Sims. Porque eu acho que as necessidades é sempre muito bacana da gente olhar. Se ficar só aparecendo aqui, acho zoado. E tem alguns objetivos, ó. Tá vendo? Tem um dardo, ó. Eu quero fazer novos amigos, eu quero tocar violão e eu quero fazer algo divertido. Vamos ver o que ela vai fazer aqui. Ah, olha lá, ela comprou o violão. Eita! Família, calma aí. Eu também tenho uma dificuldade com isso aqui. Olha só, ela clicou na casa, abriu esse menu aqui, que provavelmente é o menu de construção. E acho que ela vai nesse aqui, ó, que é de mobílias, ó. Aí, olha só, construir quartos, produtos, estilo e pesquisa. Ah, é uma aba de pesquisa sempre muito bom. E aqui várias coisas, ó, portas, janelas, escadas, colunas, arcos, chaminés, lareiras e várias outras coisas. Interessante! Tá, ela foi em produtos, ó, e tem superfícies, coisas de sentar, coisas de deitar, hobbies. Eu prefiro coisas visuais. Porque aquele, o menu do The Sims, onde você pode clicar numa cama e você ver todas as camas, eu prefiro daquele jeito do que eu clicar em bedding, entendeu? Por quê? Porque eu sou lenta. Pra mim é o famoso, quer que desenhe? Quero, por favor, desenha pra mim. Eu sou essa pessoa, desenha pra mim. Mas ok, legal que, ó, não tem grade. Vocês viram isso aqui? Você coloca do jeito que você quiser, livre até pra rotacionar. Isso é massa. Tá, ela foi lá, foi tocar a guitarra. Ok. Eita, do nada, a menina só pega a guitarra e que se dane, né? Teve um corte seco ali, né? Corte seco, tramontina. E ó que bacana, ela tá fazendo o lance que ela queria te tocar o violão. E, olha aqui, sobem duas habilidades, que é guitarra e música no geral. E realmente, ali, ó, tá querendo tomar um banho agora. Eu preciso me lavar, ela tá falando. E ficou laranja ao invés de amarelo. Então, conforme a necessidade for precisando, vai mudando a cor ali. Bacona, bacona. Mas eu prefiro ver os negocinhos, né? Eu não sei se é porque eu sou muito acostumada com The Sims, mas senti essa falta de ver todas as skills, todas as necessidades. Mas, olha lá. Ah, profile, skills, social e ocupações. Então, realmente, não tem, tipo, ali, necessidades, né? E, ó, nível 1 de música e nível 1 do resto de coisa aqui, ó. Comida, fitness, tecnologia, artes visuais e reparos. Ah, passada! Que a música tem um outro menu. Música é o básico. Aí você tem ali, ó, dentro da música, ela tem guitarra e piano. Isso é da hora. E organiza mais fácil, ao invés do The Sims, que fica aquela lista gigantesca, né? Tipo, no rolê. Bacana. E também, se ela aprender música, no geral, se ela sabe tocar guitarra, não quer dizer que ela vai saber tocar piano, né? Que o The Sims tem um pouco isso também. Massa, massa, massa. Então, ó, quinta-feira. Saiu do trabalho, ganhou os 165 dela. Tá com sono. Ocupações, olha lá. Barista, 165. Rank 2. Ela pode subir pro Rank 3 e pegar mais. É, mais dinheiro. Ou fazer um negócio lá de Customer Service. Como é que é pra ela mudar de emprego? Porque, ó, Customer Service nível 1. Será que é, tipo, dela sair da barista pra ser a caixa? Pra ser a garçonete? Tô um pouco confusa. Tá, e aí ela escolheu ouvir música. Ou seja, não vai ganhar nada mais, só vai ganhar a música. Ó, e ela tá com fome. Quero fazer novos amigos e estou com fome. E olha só, a menina tocando violão aqui. Eita, pega. Eita, pega. Vou controlar todo mundo? Pra fazer interação em grupo? Passada que a gente vai controlar todo mundo, assim, com essa facilidade. Porque no The Sims, se você não tá afim de fazer um negócio com a pessoa lá, a pessoa não quer fazer, ela não faz. Agora eu consigo colocar todo mundo lá? Coloco eles pra conversar. Isso até que é bacana. Porque às vezes a gente se irrita muito com o Sims que não, né? Não querem fazer o que a gente quer fazer. Tá. Aí ela tá fazendo amigos. Olha lá, tá trocando ideia. Quando você está fazendo interações com o grupo, a barra de Together sobe. Ah, tem uma barra de grupo. Interação de grupo aqui, ó. Ah, o que é isso? A gente toma decisões, decisões? Selecione um card de Together para desenvolver relações do jeito que você quer. Isso aqui é top, tá? Elite, isso aqui, hein? Isso aqui é massa, hein? Olha só. Então a barrinha tem que subir, a gente tem que estar fazendo alguma coisa junta por um tempo. A barrinha sobe e a gente consegue escolher o que fazer. Olha lá. Uma introdução formal, né? Se apresentar de maneira formal porque ela é séria. Da hora. Ela pode elogiar a técnica de guitarra que a menina tava fazendo ali. Interessante porque que esse tá verde? Não sei porque tá verde, mas tudo bem. Ou vai se apresentar como nova na cidade. Ai, da hora. Eu elogiaria a guitarra, né? Quebrar o gelo. Ó, e ganha ponto de amigável. Ah, olha lá. E a gente libera tags de relacionamentos. Ou seja, são nossos amigos. Que da hora. Ai, ele tapou. Calma aí. Gente, é tão fácil entrar e sair assim do negócio. Passada, passada. Então tá, calma aí. Aí ela vai levar eles lá pra dentro? Olha lá. Todo mundo foi lá dentro. Olha, ligeira porque trouxe cliente, né? Ela está com muita fome. Viu que agora tá vermelho? Pegar uma visão rápida desse rolê aqui, ó. A barra together demora uma hora pra subir. Olha só. Tá conversando, conversando, conversando. Vira um ponto de exclamação. E a gente pode escolher. Olha lá, conversar sobre música, conversar sobre carreira. Dividir recomendações sobre café. Isso é legal. Ah, olha só. Aqui eu acho que talvez seja porque é o do trabalho dela, né? Tem uma correntinha linkando. Uma interação neutra meio que fica branco. E aqui, ó, tá vendo que tem um cérebrozinho? Eu acho que é porque é dos interesses dela. Por isso que tá azul. Olha só que legal. Aprenda sobre os towns que você conheceu. Vamos perguntar sobre as carreiras, ó. A moça é compositora musical e o cara é programador. Legal. Umas carreiras mais reais, né, família? Ó, sexta-feira, outro dia. Encontrou os amigos de novo. Levou eles pra casa. Pelo amor de Deus, gente. Eu vou ter que realmente desfazer a minha mudança. Porque a mudança tá ali. Ó, ela quer fazer um novo amigo e quer decorar a casa dela. Tá. Então a galera tá lá em casa. Bacana. Vamos... Subiu a barrinha lá, ó. Pediu desculpa sobre a casa bagunçada. Oferecer alguma coisa pra comer ou ficar amigos. Ah, que legal, ó. As escolhas dos cards together dependem do contexto da conversação. Passada, gente. Que a gente vai poder escolher o tema das conversas. Olha lá. Fizemos novos amigos. Ó lá. Anisa fez o desejo que ela queria de ter novos amigos. Ah, e agora... Ah, é construção. Passada, passada. Belíssimo. Vamos aplaudir? Vamos aplaudir porque tá belíssimo. Tá belíssimo. O legal é que tá muito a cara da menina mesmo, né? E olha que bacaninha. Aqui tem coisas escritas que a gente consegue realmente ler. Como se os parafolks falassem uma língua só que a gente não conhece, só que usa o mesmo alfabeto. Interessante. E ela gosta muito de planta. Podemos ver, né? Muitas plantas. Gosta de coisas com música. Ó, o violão. Tem aqui... É... Vinius. Café. Ela trabalha num shopping de café. Tem até um cachorro. Se eu não me engano, eu cheguei a ver uma notícia que eles falaram que não vai ter dele ser paga nesse jogo, família. Vai ser tudo de graça. Todo lançamento vai ser de graça e o jogo base vai vir com muita coisa já. Isso eu achei bacana, tá? Mas... Olha lá que bonitinho. Ai, ficou tudo aqui a cozinha dela. Tem até uma pizza. Isso é item de decoração ou a gente vai poder barbarizar arrumando tudo? Tipo, por exemplo, essa faca que tá aqui. É um item de decoração igual do The Sims ou ela vai usar? Isso é interessante a gente saber, né? Faça upgrades da sua personalidade enquanto você joga. Tudo! Ai, é o que a gente perguntou lá no começo. Ó, personalidade nível 1. Quer dizer que ela vai ganhar ponto aqui, ó. Tem... A gente pode ver que a vibe dela é uma vibe séria. E tem mais dois cadeados. Ou seja, a gente consegue desbloquear outras vibes. Isso é bacana. E os pontos aqui, eu ainda tô bem interessada em querer saber como que a gente consegue melhorar eles, né? Vamos ver se é sobre isso agora, ó. Level up. Ó lá. Personalidade level up. Escolha uma evolução para a vibe de séria dela. Ela pode ser estudiosa, que vai aprender as skills 20% mais rápido. Ou ela pode ser trabalhadora. Muito trabalhadora. Que ela vai aumentar a chance em 20% de ter um segundo trabalho. De ter um upgrade de um segundo trabalho todo dia. Não entendi não. Não entendi isso aqui não, mas tudo bem. Ó, vamos ver o que eles vão pegar. Vão pegar o hardworking ou pegou que ela é estudiosa. Ah, olha só. A vibe dela ali fez com que ela ganhasse o cadeadinho que eu falei. Então, são três níveis só. Então, a vibe primária que a gente pega vai ditar todo o resto das vibes que a gente vai escolher. Interessante. Eu acho que eu preferiria também poder escolher uma vibe diferente da séria. Entendeu? Tipo, sei lá. Ela é séria, mas ela também gosta de outra coisa. Entendeu? Em vez de só progredir dentro da vibe séria. Todo mundo não é uma coisa só, né? Vamos ver. Como qualquer interação, habilidades também podem ser melhoradas em grupo ou solo. Eita, exercícios. Vão fazer uma flexão do nada aqui. Ó lá. Ela tá cansada e precisa usar o banheiro rápido. Ah, tá vendo? Tá ganhando ponto de fitness e te exercitar. Passada. Foram até na academia, gente. Aqui os três juntos, together, visitem vários lotes em torno da cidade. Massa, tá? Isso aqui é bem massa. Olha só que academia bonita, que ambiente da hora e cada para lá, é para, 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 como é que chama? Cada para fazendo o seu bagulho. Interessante. Interessante. Ó, a academia é um lugar incrível para conhecer novos townies. Ah, já olhou o bof. Ih, apaixonou no bof. Apaixonou no bof mesmo? E olha lá, quer conversar com ele. Ó, eu quero conversar com o Carl e eu quero melhorar o meu conhecimento sobre fitness. Já juntou útil e agradável. Ah, ela quer flertar com o Carl agora. Ó, fez atividade com ele, ganhou o pontinho lá e a gente pode escolher para onde a gente vai. Ó, podemos escolher nossos próprios meios para ter romances para folks. A gente pode ter um flerte arriscado que tem 25 aqui. Será que é a chance? Será que é o nível de flerte dela? Temos aqui também, ó, perguntar dicas de treino e desenvolver um crush secreto. Eu já iria no Risky Flirt, que ela falou que quer flertar com ele, pô. Tá, ela tem um crush secreto nele agora. Ok, ela foi com calma. Olha só, o social tem todas as relações. A Erika, olha só, a Erika é amiga dela, amiga de guitarra e vizinha. Interessante. Nível 2 também, as amizades têm nível, gente. Isso aqui é bem massa. Ó, desenvolva suas relações para criar as suas próprias histórias. Ó, o Sin é amigo e vizinho. Mas o nível de vizinho dele, talvez, é da nível 3. Será que ele se vê com mais frequência? E não tem o Guitar Buddy. Ou seja, eles não têm, como é que pode ser? Interesses em comum. Legal. O Crawl é um crush secreto. E ex-colega de classe. Ó, chamou o cara para um date. Anissa convidou o Crawl. Gente, passada aqui, ó. Eu só consegui prestar atenção nesse lamenzão. Olha que lamenzão bonito. Chamou ele pra ir pra lá. Ele tá até com uma roupa nova. Ela tá... Impressione outros paras com as suas habilidades. Ah, ela quer muito impressionar o Crawl. Isso aí é legal. Porque é uma vontade dela, assim, que tá desenvolvendo sozinha. Pelo que eu vi ali, ela apaixonou no cara sozinha. Ela quer impressionar ele sozinha. Eu gosto desse lance do para ter vontade própria, tá ligado? Igual quando os sims começaram a ficar mais autônomos. Eu achei que o jogo melhorou muito também, família. Mas olha só, vamos ver. E quer ter uma sobremesa. Ah, já comeram aqui. Agora tem o quê? Uma belíssima torta. Mas tá. Seja surpreendido pelas iniciativas dos Towns. Olha que legal. Eles vão mostrar muita iniciativa. Olha, ele gosta de música também. Ele tem uma guitarra. Olha lá. Eu trabalho no colégio e a gente tá procurando por um professor de música. Olha lá. Você gostaria de um trabalho para seguir a sua paixão? Olha só. Ela pode responder sim, sem emoção. Pode responder com certeza e pode falar não. Pô, isso aqui é massa. Bem na hora que eu reparei da tatuagem dele, ele também gosta de música. Então a gente tá se relacionando com paras que têm interesses em comum. Olha lá. Conseguiu um novo emprego e vai começar na próxima semana. Isso aí é legal, hein? Mas ela já se demitiu do café? Uma semana depois, olha lá. Alguns cards de Together têm melhores chances baseados no nível da relação deles. Ah, então aquele momento na academia ali era 25% de chance. Porque eles não se conheciam. E aqui agora eles são amigáveis um com o outro. Olha aqui. Mas ela quer flertar com ele. Olha aqui, ó. Então a gente pode complementar o cabelo dele de uma maneira... Entendeu? Ou a gente pode fazer uma piada sobre trabalho ou conversar sobre violão. Olha só. Ela vai flertar com ele, hein? Sucesso. Flertamos. E aí? Eu queria ver o flash, gente. Vai ter beijo? Olha lá. Vai ter beijo. Olha lá. Subiu de novo, ó. Tentar dar o primeiro beijo, confessar o crush e brincar sobre café. 33% de chance. Ó, tá baixo ainda. Mas ela foi. Tá, escolhe o beijão, menina de iniciativa. Eita, que beijão bonito. Passada no beijão dos para, gente. Beijo bonito. Beijo bonito. Beijo com sentimento. Eu tô animada. Eu tô animada com a ideia desse game, o Paralives. Eu tô achando que vai ser bacana. Então, ó, 2025 vai ter o primeiro Early Access. Ou seja, tá muito longe ainda, família. Começamos 2024 agora. 2025 é daqui um ano. Ou seja, o jogo vai mudar muita coisa até lá. Mas o que eu vi até agora, eu curti e achei bacana. Mas eu quero saber de vocês. Baseado no que vocês viram aqui, comenta aqui embaixo se vocês acham que vai chegar de frente, bater de frente com o The Sims. Ou se ainda tem muito feijão pra comer aqui o Paralives. Eu quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem também que eu traga mais conteúdo sobre Paralives e reaja mais coisas, deixa aqui embaixo também a sugestão. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Um beijo à loira. E eu fui!